Toma, toma Haha, vai Pegas Piquezinho no espírito Bota aquele pique Vou botar, vou botar Manda que pariu DJ LK que tá tocando Tu sabe porque que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Sabe porque que tu Fudeu porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Não, baby, tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu If you stay with me, I'll do this verse I'll be your designated driver, girl I wanna take you home Straight to the bed Let's keep it, I'll do this Manda novinha fica de quatro Que eu vou te dar uma botada Toma safada Mas tá afim de transar Mas tem que ser escondidinho Papai tá em casa Não pode ter barulhinho É vá por vá por nos brelinho Vá por devagarinho É vá por vá por nos brelinho Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior foda Não, baby, tu se fudeu É a pessoa Quando uma batata Mas tá afim de trama Só isso é esse Só isso é esse Pestida Mestre com a bunda Mestre com a bunda Mestre com a bunda Mestre com a bunda 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau